tem um livro que chama Sucesso pra Você do doutor David Hawkins, que a gente traduziu do inglês aqui pro Brasil e ele fala justamente isso se você tem algo pra passar pra frente esse é o maior segredo do sucesso passe tudo que você sabe pra frente não guarde nada não esconda jogo então o segredo do sucesso, a principal chave do sucesso é ensinar passe tudo pra frente, não esconda jogo seja mentor o segredo do sucesso é ser mentor se você for ver os grandes empresários, os grandes bilionários os grandes milionários eles mentoram muita gente eles mentoram diretores eles mentoram outros empresários eles fazem live eu tô vendo a Luiz Helena Trajano dona do Magazines Luiz, ela tá fazendo 3, 4 lives por dia e imagina o quanto de coisa essa mulher não tem que fazer e aí e aí